Eu já fui sim em São Paulo várias vezes, assim, passando Uma vez eu fui pra São Paulo, a gente ia... Ah, uma colega nossa, a mãe ia mudar de São Paulo pra cá E a mãe ia mudar de São Paulo pra cá E a gente foi lá fazer a mudança dela Ah, cara, eu sei que eu fui com uma turma Outra turma foi no caminhãozinho Que ia fazer a mudança lá Só sei que se a gente chegou na avenida lá, a filha dela tava aqui Mas a filha dela tá no caminhãozinho Eu sei que a gente acabou se perdendo Eu fui parar num poço pra perguntar Eu fui reduzindo, assim, pra entrar num poço Eu vi o povo, ó, vou perguntar aqui, né, meu? O endereço, que a gente tava com o endereço, né? Naquela paradinha que eu dei ali, o nego já colou na traseira Eu falei, caralho, dá um tempo, mano E eu tentando sair pra entrar Aí eu vi que é onde eu parei, era um corredorzinho de ônibus, entendeu? Eu falei, nossa senhora É um dorme sujo, né? É um dorme sujo? Esse é o dorme sujo Rodovia Magalhães Teixeira Olha lá Cadê o cachorro? Vai lá na frente Ele só vem caminhar no dia de sábado? Só de sábado, menos que dá o ponto Não espera o... Semana vem trabalhar Semana vem trabalhar Semana vem ficar atrás das bichinhas Olha, olha que bicho bonito Sábado, tudo bem Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, Cláudio? Tudo bom, Cláudio? Tudo bom? Isso aqui, ó, né? Esse aqui anda Ah, eu gosto de fazer minhas caminhadinhas Esse aqui vai você Tem que pedir pra acompanhar a ordem Não, tu falou, não dá o praia, meu Trajetória, né? Olha lá onde ele já saiu lá hoje Não, onde ele vai, meu Hoje eu vou lá Não, hoje eu não vou lá no portal Mas eu vou antes do portal ali Isso aí nada Mas não, mas não com o albismo Não, mas só o Poço do Paio da Figueira lá O Poço do Paio da Figueira Sim Então, eu moro de frente Aí eu saio de lá Aí tem vários caminhos, né? Pra mim Ah, tem dia que eu vou lá pro Macuco Tem dia que eu vou lá pro Saltinho Tem dia que eu vou lá no No Reforma Bom dia Bom dia, né? Não, mas aí que tá Vamos supor, ó Se eu falar pra vocês Aqui, o que eu vou fazer hoje Vai dar 18 quilômetros Então eu vou andar mais ou menos aqui Indo pra cá Eu vou andar 9 aqui Vou voltar, vai dar 18 Lá de casa, no Macuco Dá 9 Pra mim voltar, dá 18 É a mesma coisa De vir aqui É a mesma Você chega na cabeceira Da Magalhães Você já corta ali, né? É, eu passo Lá no Leilão Ah, no Viseu No Viseu, né? Então, ali Eu entro ali Ou se não Outras vezes eu desço Aí fica mais longe, né? Eu desço lá pro Swiss Park Subo o Saltinho E desço o Reforma Sai lá no Macuco também Aí você já vai Aí eu já tô falando aí De uns 25 28 quilômetros Entendeu? Mas dá pra fazer Eu fiz 36 quilômetros aqui Aqui dando a volta Indo lá no Tamburi Eu assa Só com a bermuda térmica E assa a minha Assa a coxa Eu fiz da Ito Lá na Sai de Manceda Sai na onça ali, né? Você conhece bem a onça Aí pegar esse saltinho ali, ó E vim sair aqui no Acapulco, entendeu? No Acapulco não Eu não vim, tá no trem Tira o monté aqui no motel Ali, ó Ah, lá Tem que sair de Anguera Só que ele é meu, não, viu? Eu quase não cheguei em casa, né? Eu já não quero que abandona ele Aí a mulher de frente de casa lá E ele é bonitão, né? Da comida, né? A minha mulher da comida Mas... Ele vai lá... Ele tá bem tanto tratado, ó Ele não vai lá na frente Pode passar a frente, que machuera Que ele não late Ele só late na frente de casa Como se diz Ele tá aí no destino dele Ele tá lá na badaria? Tem nome? Como que é o nome dele? Beethoven Beethoven Alô, Beethoven Ele fica lá na frente da casa dele E os vizinhos na rua Cuidado, né? E faz outra vez Quer dizer Abandonado ele não tá, né? Ele foi abandonado aí Pelo meu primeiro dono Aí o meu primeiro dono É Fala que é dono dele Que ele só bocinha de ração, água Ah, são água E eles dormindo Que ele nem sabia da vida ruim Tá certo Tá bonitão Quando se machuca Os outros cuidam dele Lindo não Que é pra fora Cachorrada Aí eu depois que eu perdi o meu cachorro Eu não quis pegar outro não Ah, eu tive que sacrificar ele ainda Ah, eu fiquei com tanta dó dele Com tanta dó Que a gente não queria Ele com problema A gente não queria levar ele Não, não queria Não queria Só que o que aconteceu com ele? Ele foi emagrecendo Emagrecendo Não comia nada Né? Aí chegou um dia lá Que ele começou Sabe quando tá trovejando assim Que os cachorros ficam correndo Pra debaixo das coisas? Sim E aquele dia não tava trovejando Tavam de igual hoje E ele entrava debaixo E chorava daqui Chorava daqui De tanta dor que ele tinha Entendeu? Aí Eu falei Pô, é Vai ter que Vai ter que levar ele Pra sacrificar Aí a gente levou Aí eu fui lá e levei Mas aí é a dó Aí a O veterinário Queria que eu entrasse Pra ficar lá com ele Falei Ah não, não vou entrar lá não É porque ele conhece Conhece o dono Ah não Mas Vê Não sei Que eles dão uma vacina Pra ele dormir Primeiro, né? É Depois outra Pra parar o coração Aí dá Ele ceda primeiro É Ele ceda Pra depois aplicar Pra ele ceda Lá em casa Não fica O máximo que ficou Essa vez Que falaram Que não ia pegar Mais mesmo E não ia Ficou Sete e meia Porque sempre teve cachorro Mas cão de guarda Tudo trancado Não sai na rua Agora a Meg Não A Meg já é de raça Mas tinha pitbull Tinha fila Mas tudo Foi com os anos Com câncer Não, é a mesma coisa Tratando Gastando Gastando Você gasta O que você não tem É O que você tem Que gastar O que você mora E não tem Chegou uma hora Que a veterinária Falou assim pra mim Não tem o que fazer A única coisa Que tem o que fazer Eu vou te passar Um medicamento Que quando ele tiver Com dor Você vai perceber E quando ele tiver Com dor Você dá esse remédio Pra ele Vai passar por dois cachorros Tá corretos Vamos lá É o criação Da mesma coisa É triste, né? Criação tem poucos anos De vida, né? Não é que nem nós Não é que nem nós Que convivem 70, 80 anos 90 Cachorro não é 15 anos 14, 15 anos 12 anos Nem pegou aquela Meg lá Qual gasto você tem? Beethoven Tem que sair Andar com ela Todo dia e tarde Tem que caminhar No mínimo 6, 7, 8 km Porque o bicho Tem energia Ah, ele tem energia, né? Precisa de caminhar E tem energia O que foi legal? Tá afetado? Não, não, não Não, não E vai mexer Com esse homem Pra você ver É porque trata, né? O cachorro tratou Cuidou dele Ele é o seu melhor amigo De fato de ração Ah, eu já tive vários cachorros Muitos cachorros Entendeu? É, então Ah, mas Uma hora É bom parar Agora ficou bom Porque não pode dar Nenhum cachorro Nada, né? Não É É um cachorro Não, o cachorro Ainda mais gosta Que esse negócio De celular O cachorro Vai muito mais que você Hoje o cachorro Tem mais Criação Tem mais valor Que você não manda Ah, então O cara tava falando Então você não tinha intimidade Ela é socorro Não, não Não, não é assim É assim Ele Ele tinha O bair lá do Samuca Sabe o bair do Samuca? O bair do Samuca era dele Ah, então Era lá perto de casa Entendeu? Então Então assim Eu conhecia ele Tudo Não tinha Sim Assim, já fui lá No bairro do Quim Joguei truco lá com ele Entendeu? Aqui embaixo? É, lá embaixo No bairro do Quim Joguei umas duas vezes Truco lá com ele Entendeu? Mas onde um Passava Passava perto do outro Um cumprimentava o outro Tranquilo, né? Então você conhecia Não, eu conhecia Conhecia bem Bom dia Ó o Beethoven Onde que é a padaria? Ah, a padaria é ali, né? Ele só vai Volta Pode dar uma passada Ao carro Aí nem te espera, né? Não, ele só Você não acredita Ele atravessa a rua A avenida Pode até acontecer Mas ele olha Desoidado É, o bicho não é bicho Não é louco Ali tem um A turma deixa comida ali Para os cachorros Ah, é Olha, já foi lá Para a padaria E se deve alguém Dar o fogo Quando ele não está com muita fome Ele não leva o fogo Quando ele está com fome Ele não leva o fogo Quando ele está com fome, ele não leva o fogo Você pega um pãozinho hoje Hã? Eu vou levar dois pãozinhos hoje Tem um pão de gado Então pega aquele pão Seven boys lá Que graça Ah, tem um pão de forma Ah, o de forma O de forma Eu vou pôr pão de forma Eu não como pão de forma Eu não gosto muito de pão de forma A minha mulher também O meu filho que gosta de pão de forma E o Pedro, também é melhor Rapaz Então o... Pão de forma é bom Não é aquele bolo, né? Tá tendo umas crises esses dias Mas, de verdade, a gente vai contornando E é que você não teve isso aqui com o menino Essa semana? É que eu acho que foi disso, mano Eu acho que foi dentista Foi isso aqui É Tudo bem? Tá Tudo bem? Tá Tudo bem 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 Eu vou lá no Foro Verde daqui a pouco Aquele viveiro que tem lá na Perda Terminal Foro Verde? Foro Verde? É, mulher Esse sábado Eu não gosto É o que isso, viu, cara Quinta-feira Toda quinta-feira Não tem uma quinta-feira Quinta-feira de laranja Não é o compromisso Na tarde ele vem viver Com a mulher Eita, mas vai pegar o quê? Não, não, não Ah Ah, é lá, é lá Ah, tem um viveiro grande Lá no... No Sardinho da Rodoviária No Terminal Verde lá Terminal Rodoviária Tem um pouco de sacerdote hoje Oi? Não sei se eu não sei Mas eu vou fazer Todas as coisas que eu vou fazer Não, agora eu vou mudar Mas você fala que vem Vé de prontas, essas coisas, né? É É, você asa Vai lá um dia Você asa No mercado das flores? Eu vou quase tudo sábado Você asa? É Quase tudo sábado Ela vai ficar mudando pra ver Você pega... O mercado das flores Foi a Olambra Foi a Olambra Ali... A tal da Orquídea É, a Orquídea Se você tiver uma Orquídea morrendo Ela... Ela vai lá e pega Daqui um tempo Você vai lá Você não acredita Ela dá um trato na Orquídea antes Ó, pelo amor de Deus Tem uma Orquídea lá amarela E branca Faz uns cachinhos É difícil encontrar Eu vi lá mesmo Jogaram fora Você viu lá de fora Você viu lá de fora Você viu lá de dentro Você quer de fora Sim, eu vi lá de fora A Moirada gosta Nossa Senhora Bom dia Bom dia Eu já não gosto muito da mãe Ah Eu gosto de outra flor Uma época eu tava namorando Ela assim A Orquídea ou eu a flor Ó a bicicleta, a bicicleta, a bicicleta Eu tava... Uma vez... Eu tava namorando uma vez E... Não, na verdade eu tava... Eu comecei a namorar E a moça, ela tinha um apartamento ali no... No... No Parque da Fazenda Ali na... Santa Bárbara ali Santa Bárbara É Cara, ela... Ela tinha um apartamento lá E ela ficava assim pra mim Ah, eu vou vender esse apartamento Eu vou comprar uma casa Pra mexer com flor Não sei o que lá Eu falei... Minha filha... Só que ela não comprou Porque ela tava procurando aqui Pelo Nova Europa Lá na região... Essa região aqui, entendeu? Pelo amor de Deus Isso aqui é um insurance de preço De preço Eu não sei, ó... Ó... Começa pelo IPTU Não, mas ela era viciada em pronta também O IPTU... Aqui é dividido... A... A loja ali que é mais simples É... A nossa região é dividida como... Área nobre As casas... Os caras... É... Aí os pobres... Se lascam por causa dos... É... Se lascam... O IPTU... O IPTU... O barrado lá... É quase 2 mil reais É 183 reais... 11... Eu vou descer aqui... Vou lá embaixo... E subir os dois correntes Falou, meu... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Falou, meu... Um abraço... Um abraço... Boa caminhada... Boa caminhada... Boa caminhada... Boa caminhada... Boa caminhada... Beethoven... Falou, Beethoven... Aqui é o colégio... O colégio... Me esconde depois de seguro... E eu vou descer aqui... Lá para os dois correntes... E vamos gravando... Vamos ver... Vamos ver... Até quando... Vamos ver se o gimbal... Está em ordem ou não... Como diz... Testando o gimbal... Agora eu vou descer aqui... Agora a gente vai passar aqui... Ter um túnel... De árvores... E vamos que vamos...